A CIDADE NO BRASIL 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 E se isto aqui é É POUCO POPULOSO A MINHA PIROCA É UMA GAITA DE FOLS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entra no GROUP ROL Entra no GROUP Isto é demais Mano WTF É surreal É surreal mesmo Pronto mais uma vez Como ouviram ao bocado Aqui a tendência das lojas É ser neste local Que é a... Essa efusão de fazer cidade Foda-se Mano eu acho que prefiro aqui Do que propriamente no armazém É divertido aqui É muito old school Ah isto não Eu nunca vi nada Isto na minha vida Pronto mas Como podem ver As lojas vão... Esquece Eu vou ficar calado E vocês vejam-me para vocês mesmos Aí no vídeo WTF É impressionante né Vai ter que fundir tudo E só assim é que vamos ser felizes É que isto aqui chega a ser ridículo Ao ponto de ir para este aponto Que nada tem a ver com o jogo Tipo tem a ver com o jogo Mas tipo eu nunca vi nada Nada aqui Oh God Como assim? Ou é lógico Mas não tem lojas aqui Mas será que está boa gente aqui A chillar na paz Olha isto é Matching 2 Isto é Matching 2 Olha para aquilo né É aí meu Deus Olha que gosto Tu poderes andar a divertir-te meu Sem ser a cidade de um A ver lojas Andar aqui ao pão A brincar meu A descontrair-se Oh mano esquece Eu não apenho palavras para o que estou a ver aqui WTF Mano o meu propósito neste vídeo É mesmo mostrar a toda a gente que tiver medo de jogar esta merda Que isto não morre E mesmo a que morra Uma junção fica logo cheia E só quero que toda a gente que este vídeo pense Na possibilidade de um dia E aproveitem a jogar no UK para farmar Que isto aqui não se deve farmar um canário Exato Quem está no UK e pt's farmem Porque um dia quando tudo se juntar Farmar aqui vai ser impossível Por dois motivos Não há spots Não há meetings E há lag É Olha desta vez não estão lojas pelo senhor Sun Mas estavam da outra vez Zé certo? Ya Mas Mano ya Abriu aqui uma loja Deixa ver se está alguma cena ao Yang Oh caralho Ah e já dá para Para pôr em português Como podem ver aqui os extras português Olha Ebanos Quase iguais aos meus do Kappa 20 monios 20 mortos Quase 20 títulos a dobrar 3 ônios Garras Laikan Das gargadas feitiço Mano está tudo barato Testeias de aranha um Kappa Kappa que eu vi Uh Ui olha este titã mais novo 53 ônios 5 HH Detordamentos 6 de força Ai ui Onde? Ah 15 flechas 15 evitá 1.000 de vida e 4 ônios Isto aqui está mesmo para a torre Olha para a torre Rebloquear flechas e evitá Cá puta Olha os copos do ratador estão mesmo presa velhas 5 HH velho Ah dá-se estão mais que agora Ah Arc de fênix mais 8 13 ônios Fui velho Lindo Baixo mesmo O que? Presta-se Eiii Vai estar assim um dia Mano é essa armadura que é a armadura que mais gostei no jogo até agora Ou neste tema Dud estamos aqui Eiii a sério que nos morda Vê no mapa Aparece-me Já está Mano não vai mais gaita Ah Dude É que o brilhar destas armaduras são relâmpagos Isto é bem interessante Ah a brilha é com um item menor mas Tem esses relâmpagos Lindo Mas isso nem está completo Veja Obaca Mano ela está wet shield olhar para o mar Foda-se 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 Iiii Loja geral cheia Meio cheio Ali ao pé do capitão Nada Deixa lá ver o armazém Eu acho que eles aqui não curtiram muito fazer o armazém as lojas Mas mesmo assim Mas tem Mas ainda por cima Ah mano esquece esquece Fui um PM de um bot Deu de até o pior Não Deu de 1.9 10HH 12W Há cenas um bocado mais caras que o normal mano Faixa de 19% 27W Pô mas eu já vi ali um Arc Phoenix mais 8 13W Foda-se 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 Olha aqui sapatos madeira Donde é que está a loja Não entras no servidor Não E é outro ponto isto está assim sem lojas offline Ou seja isto está mais do que qualquer privado foi visto na vida Impressionante Dudo não tem lojas offline meu É só um país Turquia E são vários servidores Imagina tudo junto Global Espanha França Tudo Tudo Pronto e este vídeo é mesmo esse propósito É mesmo mostrar a quem tiver a ver Que o Matching 2 um dia juntar tudo a comunidade de servidores Vai ter na paz que é 100 mil pessoas a jogar no tempo Que pá não sei É que eles nem são tão mais que nós mano Eles só são 79 milhões Impressionante 79 milhões A cena é que eles não gostam de mais jogo nenhum assim Tipo a Turquia é viciada em Magic Tipo acho que é o jogo mais jogado na Turquia Certeza meu Depois temos a Polónia e a Roménia que também tem saídos cheinhos Imagina mais a Alemanha mais a França mais Portugal e Espanha e sei lá meu Eu acho que isso tem que acontecer meu Tem que acontecer meu Tem que acontecer simplesmente tem que acontecer Provavelmente tinha que ir sem CHs Pá eu estou a mandar tipo uma aposta à toa mas acho que era para aí o mínimo O mínimo Ah mas a Hagenforce Eles aqui é o ginseng vermelho S Adamin Asabibi Bosma Yasbanki Server Oinaos Man isto é que é pão meu Isto é que é pão 120 estudo Oh Será que os Lycans ganham tudo? Este Lycan está a dar pão Ah não Lodum chama a cura Ui Aço Dragão Vermelho Isto também Oh Caga nas lojas Mas já agora vou a CH2 só para o pessoal perceber mesmo Tipo isto não é Isto aqui não é brincadeira CH1 cheio CH2 cheio Meu Deus Vamos lá ao CH2 Onde é que uma pessoa vai ver um CH2 cheio? Só mesmo aqui Bah CH2 Tem aqui gente Online O importante é que tipo Não é as lojas de ter pessoas aqui a jogar mano Vê-se pessoas vivas mano Jesus Como é que isto é possível? Um CH2 cheio? Ai meu Deus Não acredito Isto é demais para a minha cabeça mano Isto é o sonho de qualquer jogador doméstico O que é isto? O que é isto? Isto tem mais lojas que o nosso servidor? O CH2 Agora imagina Se cada servidor da Turquia está cheio Ou as 19 juntos As pessoas que não tem Ai meu Deus Ai meu Deus Imagina o romeno junto Ui Dude é impossível Tem que haver 500 CHs Farma aí quanta poderes Tem que haver 500 CHs meu Farma aí quanta poderes Olha para isto Toma no armazém Dude Ai Jesus Binde ao CH2 no armazém Não O que eu acho Peraí O que eu acho que a GameForce podia fazer era 5 servidores europeus Com 20 Channels por exemplo Sei que era Dude Binde atrás do armazém CH2 Eu nunca vi nada assim Isto está melhor que o CH1 What the fuck meu What? Acho que é um... Meto-me Eu estou mais bem no vídeo mano Oh meu Deus Salder Por favor Anão CH2 atrás do armazém Eu nunca vi nada assim Ai Peraí tu vai abrir Velho Literalmente não tem espaço para andar Não tem espaço para andar Velho Isto aqui são na boa Mil lojas Aqui atrás do armazém Mil lojas Eu até vou tirar isto Para o vídeo ficar mais ou menos Velho Qual era o servidor? Anadolu Anadolu Como é que isto pode ser possível? Como, como, como? Tu não tires Ora, abriu aqui uma loja Mano, tu estás... Ai Como é que eu estou a explicar isto Salder? Tu estás aqui A cada 10 segundos Abre uma loja Tu estás sempre a ver a loja Isto aqui para comprar cenas João e Yang deve ser prato do dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz Mas tão feliz Salder imaginas a quanta revenda existe aqui? Não imagino Não imagino Velho, tu... É que tu nem... Tu nem sabes o que é barato ou não é Porque... Mano... Oh, esquece, esquece Tu compras a 200k para cá numa loja Segui vejo uma a 150k Depois vejo outra a 100k Estás aonde? Ou isto? Velho, atrás do armazém Duda Não tires o nome das lojas Primeiro vê com o nome das lojas Eu nunca vi nada assim Na minha vida Nunca Está muito superior ao CH1 O CH2 Meu, eu não consigo andar Eu não consigo sair daqui Pois... Como é que eu posso explicar? Tu imagina os turcos, mano Com aquelas peças... Aquelas peças 600, mano Não ia achar, mano Ah, meu Eu só desvici... Ai... Perpenteios Olha, esquece Eu estou aqui atrás do armazém Isto é surreal Surreal, mano Surreal Não consegues andar a verdade? Nunca vi igual Velho, eu vou contar Tentar uma, duas, três Não contas, mano Não contas, mano Não me dá, mano Não me dá Está fixe, mano Vai lá, cometem dois não morrer ao menos Aqui em... Não, não morreu, mano Aliás, eles devem estar... Mano, esquece Um método está cheio de guitar pala destes servidores Esquece, eu não tinha palavras A única coisa que eu quero refletir neste vídeo Mano, é... Se existem servidores europeus Com lojas offline O quanto este jogo é populoso, mano Não é tipo uma dimensão incrível Eu nunca tinha noção disto Agora pensem o que é a França, a Espanha e a Alemanha e Portugal Quantos servidores têm Quantas pessoas têm Imagine mais a Turquia e a Polónia e a Roménia Que são as três comunidades mais altas E imagine com lojas offline o quanto grande este jogo continua a ser Portanto, quem tiver dúvidas Se joga ou não Se vocês gostam do jogo, compensa jogar E ter a esperança que um dia haja Ou a junção de vários servidores Ou servidores europeus Divididos Divididos Não sei A o tal ticket Em que tu podes vir do PT para o Turco Do Turco para ali Do Alemão para o outro lado Do Cava para ali Por isso, eu cada vez mais acho que o Metin2 compensa de novo Quer dizer, sempre compensa Mas numa altura em que não está com grande visão em Portugal Para vocês que não querem Ou se calhar estão sem pica Já podem ter aqui uma motivação extra Porque não vai morrer Mesmo que o servidor PT Fica uma pessoa a jogar Vocês sabem que tem aqui um servidor cheio Em vários países E é mais ou menos Oh, pera aí, tem aqui as emissões Eu nem falei disto no vídeo Vocês chegaram a ver as missões assim organizadas? Tá fecho Pronto, vou deixar aqui primeiro a mão Para quem não sabe como é que isto é feito ou organizado Está basicamente na parte das missões Uma secção mais organizada Tem aqui missões principais Vai ter as caças secundárias Evento biólogo do jogo E do livro Ou seja, está muito bom Ou seja, está muito bom Temos aqui um painel super Tem lá o idioma também E ao vocês sistema Tem aqui o idioma Português Alemão Árabe Holandês Francês Polaco Úlgar Romeno Temos ligados meu Mil PCs ligados Promete-me Mais Mais Isto aqui é mais que mil pessoas Em loja Não sei, estou meio chocado Eu não quero bem pensar Não É ficar, acredito Quando eu vi um berserk Um enfurecido A de 50k a capas Aqueles 65 Mais 8 13 wons Full Foda-se E Bem Para a conclusão deste vídeo Por favor Está muito atento O que vou dizer agora Não Acho que o Metin2 está morto Não está Isto é a prova viva Mais uma vez vou reforçar esta ideia É apenas Um servidor Em 19 Na Turquia É apenas um país Há mais comunidades Ou seja Imaginem todos aqueles servidores Cheíssimos da Turquia Mais todos os da Alemanha Todos os da Polónia Meu Todos os servidores de todos os países juntos Como é que o Metin2 seria? Seria com 200 ch Com Meu Eu não tenho palavras Eu acho que Continua a ser um jogo muito jogado O Metin2 foi o jogo mais jogado da Europa em 2008 Teve dois tremos como o melhor MMO Duas vezes Infelizmente Temos uma empresa não tão boa Como Como nós desejamos É verdade É um jogo a peito in Sim Mas acredito que num servidor tão cheio como este Consigas viver neste jogo tão na paz Porque Revendas Pá Tu basicamente compras o vidro E apanhas o quê? Por dia se calhar um item a um Yang sem querer A uma pessoa que queria pôr um One Consegues comprar items a 100kp e revendas a 300kp Porque há bellojas Há pessoas a vender Não há Palavras para ver Não sei Eu não sei o que dizer Estou um bocado em choque É verdade O porquê deste vídeo mano? Tu não podes achar que o Metin2 está morto O PT está morto? Sim senhor Somos pequeninos Não podemos julgar Agora lá está Por isso é que eu vim para o K Porque o K tem bastante gente Não dá para comparar Mas tem bastante gente E é inglês É uma língua que pá Qualquer pessoa consegue dominar minimamente E como puderam ver agora Há língua portuguesa Há língua Tu quiseres no servidor Enfim espero que tenhas gostado E percebido que o Metin2 vale a pena Mas como é óbvio vale a pena Se for no servidor que tem comércio Tem revenda Tem PVP Neste caso o K Tem isso E até me sinto onde aqui está Porque é impossível farmar ali Tenho certeza Sem CH com tanta gente Deve ser Ai meu Deus do céu Não há palavras Para quem jogar o K Só que uma Uma noçãozinha do que eu estou aqui a venda Estou vendendo botas em Pelman 9 Com 3 extras É só por o quinto e o último 108 Se alguém quiser aí faça um descontosito Para 95 por aí Fire Shoes Que são aqueles que dão monstros Com 8 de ataque de speed 3 blackout 3 slow 1500 de vida por 27 wands Um falcão 12 dint Com 5 hh também Torna Klamer of 37 dm Full mais 4 Aliás tem nenhuma pedra mais 3 O ataque de fogo Não percebo como Ranger Amor mais 5 Que é a de Lyca 1.100 de vida 5 kds 15 de claw 1 zodiac dagger 1 bracelet de safira mais 6 Com 1.500 de vida 5 kds 2 de furos full E uma pulseira de nível 8 full Extras mais 9 Com 2.000 de vida É bom para um dropper Ou assim Dá aquelas revidas de ataque básica Vocês compram uma prata Quase pelo mesmo preço Excepto 2 capas de vida E não se esqueçam que a prata Dá 1.2 de vida Portanto esta aqui compensa muito mais E acho que é tudo Despeço-me aqui Souta Lúnia Comentem 2 Estão mais que vivo Meus caras Acreditem em mim Fiquem bem Grande abraço